Fala ai galera, beleza, aqui é o Felipe com um parque episódio com o Presti Bunchy O ultimo vídeo foi antes de mudar o nome do canal galera, ai eu pensei que está fazendo o curso desse vídeo, mas enfim, o ultimo episódio até aqui ficou bem no próximo cara, mas agora eu vou ficar em seguida, que é o mundo fácil Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.